Olá pessoal, estamos aqui para trazer uma mensagem inédita de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Acreditamos que foi gravado na sua viagem a Nova York, nos anos 60, que encontramos um compacto em vinil, como é de conhecimento de todos, que tem o lado A e o lado B. No lado A nós encontramos a seguinte identificação, mediunidade e conceitos de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier. E no lado B, espiritismo e sua tarefa, recomendações de Emmanuel, por um intermédio do mesmo médium Francisco Cândido Xavier. E como nós encontramos esse material que acreditamos ser inédito? Nós fomos fazer uma visita ao Wagner, que é sobrinho do Chico Xavier, filho da sua irmã Lucila, e do seu punhado Valdemar Silva. Esse casal foi que Chico residiu até a sua transferência definitiva para a sua casa, a terceira casa que ele morou em Quimpedeopoldo, hoje conhecida como a Casa de Chico Xavier. Isso ocorreu no ano de 1948. E quando ele se transferiu, os pertences dele, mas alguns ficaram em posse dessa irmã do Chico, e ele também presenteava muito a todos com essas relíquias, podemos assim dizer. E nós encontramos na casa do Wagner, hoje, o piano que Chico ganhou, que é a história narrada por Rubens Ranieri, quando ele ganha esse piano, que ele tenta estudar piano, e ele não conseguiu o intento devido às orientações de Emmanuel. Mas nos deu a oportunidade de fazer um estudo sobre a sensibilidade musical de Chico Xavier, que é um trabalho que está também postado em nosso canal no YouTube, Eugênio Eustáquio Meimei, que pode ser visitado para que possamos recordar essa parte desse caso, com as provas materiais do acontecimento. Enquanto nós estávamos lá para fazer essa gravação, nós deparamos com esse compacto simples, lado A e lado B, para que pudéssemos ter oportunidade de escutar essa mídia, para ver o que Chico nos dizia. Esse compacto foi gravado na Audiodiscs, situada na Madison, em Nova York, e é um compacto de vinil em uma velocidade de 78 RPM. Então, para nós que temos acima de 50, vai me entender melhor o que eu estou falando, né? Então, essa mensagem, ela foi obtida, acreditamos que lá em Nova York, e foi gravada com essas observações já citadas. O Chico, na década de 50, teve uma dedicação ao trabalho de esclarecimento aos sofredores desencarnados, quando ele recultou Arnaldo Rocha para a fundação do Meimei em 1952, aqui em Pedro Deopoldo, reunindo amigos e familiares para essa tarefa. E o resultado disso já foi em 1955, foi publicado o livro Nos Domínios da Mediunidade, onde André Luiz, juntamente com Hilário, nos traz estudos profundos sobre uma reunião de desobsessão no aspecto físico e espiritual, através de sua observação do grupo mediúnico, que hoje sabemos ser o grupo Meimei. Interessante que, nesse mesmo ano, foi publicado o primeiro livro oriundo das gravações que eram feitas dessas mensagens obtidas no Meimei, onde foi lançado o livro Instruções Psicofônicas, que dá uma ligação a essa observação de André Luiz, que hoje nós sabemos foram feitas nessas reuniões do grupo Meimei, onde Chico traz esclarecimentos fabulosos sobre o atendimento aos Espíritos. E nós ampliamos com a descoberta de mais um trabalho do Chico, em 2013 nós lançamos o livro Registros Imortais, que contém a continuação dessa trilogia, Instruções Psicofônicas, Voz do Grande Além e Registros Imortais. Em 2012, no ano anterior, foi lançado um DVD, com algumas das gravações feitas nessa época, junto ao grupo Meimei. Então, esse trabalho do Chico foi bem específico no Trato aos Sofredores. E por que nós estamos trazendo essa fala? Porque justamente na mensagem que nós encontramos, nós vamos ter o registro do Chico no esclarecimento sobre esse atendimento e a sua importância diante da doutrina espírita e o Espiritismo Prático. Então, vamos ficar com a mensagem que possamos refletir sobre as orientações que foram gravadas há mais de 60 anos, mas que tem uma realidade muito grande para todos nós que estamos aí militando no movimento espírita e na tarefa mediúnica. Então, escutemos o que o Chico, pela inspiração de Emmanuel, tem a nos dizer. Diz o nosso amigo que não, que o Espiritismo Prático está muito longe de terminar a tarefa, porque ele está lidando com as chagas, com as mazelas, com as cicatrizes, com os problemas que carriamos conosco, além do túmulo. O Espiritismo Prático, simplesmente, com o tempo, vai se reorganizar, vai ser reestruturado. Teremos alegria das sessões mais íntimas, em que atenderemos ao nosso irmão necessitado, com calma, com prudência, com espírito de verdadeira caridade, com a noção do verdadeiro amor, sem expor as feridas do nosso companheiro desencarnado em situação menos exangeira, à curiosidade insaciável do público. Trataremos com os nossos irmãos desencarnados sofredores, assim como tratamos os nossos parentes, quando em posição grave na vida física, quando são atropelados na via pública, quando são portadores de uma enfermidade dolorosa, ou indesejável. Nós nos cerramos com as pessoas amadas, em aposentos adequados, para prestar-lhes a necessária assistência. É isso que temos esquecido em nosso Espiritismo Prático. Fazemos, às vezes, sessões públicas, para que o público observe os esgares dos sofredores, os gestos, às vezes, dolorosos, mas ridículos, de entidades que se encontram em perturbação nas trevas. Nós, às vezes, não nos precatamos do perigo mental que isso acarreta, e é por isso que o Espiritismo Prático tomou essa feição de trabalho, às vezes, embaraçoso. O nosso diretor esclarece que, no princípio do movimento espiritista no mundo, era natural que os chamamentos fossem mais tangíveis, que a voz fenomênica fosse mais alta, que as revelações da vida espiritual fossem mais gritantes. Todavia, diz ele, esses trabalhos eram, exigiam, aliás, a presença de criaturas desencarnadas sem determinados valores evolutivos. Isso ocasionava muito trabalho, muito dispêndio de energia e que o assunto se movimentava na direção da consciência popular. Hoje, porém, com tantas mensagens de esclarecimento, com tantas demonstrações iluminativas por parte dos desencarnados, semelhantes fenômenos parecem adiáveis, menos necessários em nosso campo de trabalho mais imediato, daí a razão de escassearem, porque, realmente, o objetivo do plano espiritual, em se comunicando conosco, diz ele, é a nossa reforma íntima, é o apelo à nossa individualidade mortal para que venhamos a realizar dentro de nós a transmutação de nossa alma dentro dos moldes de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, diz o nosso amigo, os fenômenos, a rigor, não estão extintos. A tarefa fenomênica continua, mas os valores espirituais essenciais da doutrina estão hoje acima de qualquer outra cogitação em nosso serviço geral. Bom, meus amigos, essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar para todos refletirem. E para nos auxiliar nessa reflexão, nós trouxemos a mediunidade ontem e hoje, uma mensagem de Emmanuel em 1960, que ele nos diz o seguinte, se os 20 lustros passados a mediunidade serviu para atender aos mistérios brilhantes da observação científica, projetando inquirições do homem para a esfera espiritual, é justo satisfaça agora as necessidades morais da Terra, carreando avisos da esfera espiritual para o homem. Rogando a Jesus que nos abençoe, a nossa gratidão a Chico Xavier. Um abraço a todos. Chico, Chico, Chico Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 Homem de Fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 Homem de Fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 Homem de Fé.